Música Meu reggae é root, palavras também Mas o meu coração é brasileiro Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva vem lavar A mente de alguém que deseja Sair cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas pra dizer Mensagens simples de entender Cantando eu mando um alô Oi, para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração O seu sorriso todo para ela Música Música